O amor é um sentimento forte e complicado. É mais fácil de ser sentido do que explicado. As pessoas amam e não conseguem confessar o seu amor. Às vezes até o fazem a amigos e estranhos, mas quase nunca as pessoas a quem amam. E isso não é bom. As pessoas precisam saber que são amadas. Esta certeza dá uma segurança muito grande e gostosa de ser sentida. E hoje resolvi me livrar de toda timidez e declarar de peito aberto. Eu te amo. E quero que você tenha a certeza de que nunca te faltará o meu carinho. Porque eu tenho muito amor pra te dar. Mais uma vez, para que você não se esqueça nunca. Eu te amo.